pra vocês aí valeu já desistiu, é? já, eu to com vontade de tacar fogo na sua inicia o seu computador tredo não, vai embora troca entra eita é o seguinte pessoal aperta o m todo mundo aí contratos externos voodoo truck, não perder tempo mais não vamos lá então todo mundo para o caminhão e abre eu também tenho só atualiza pessoal, contratos externos todo mundo lá eu já peguei já agora atualiza abriu atualizar geral só tem uma aqui pra mim de 491 de 491 eu também de cascalho bem cascalho mesmo pra onde? do celdorf do celdorf eu tenho nas páginas mais azul cascalho né da atualizar de novo não, 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 não é cascalho tem ela lá é agora a precelona e carga agora sim agora sim até pra China agora tem 1400 km não, 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 não gente, não, eu não quero viagem não não quero trem grande mais não vamos lá vamos lá vamos lá vamos ver primeiro se vai precisar tem uma de 600 tem uma de 600 deixa eu ver aqui uma coisa é 300 peraí, calma aí vê se vocês tem aí vinagre de que é o Pacoim vinagre, vinagre eu tenho 524 km carne também não tenho também não queijo queijo de cabra quem não tem quem não tem eu não tenho tem pra onde ixi tô dando uma cara aqui vou falar todas tem duas de vinagre tem duas de vinagre ó põe a setinha ó lá na horde por horde vocês colocam destino setinha pra cima aí dá o nome da cidade por horde alfabético beleza tem ketchup e juninho agora sumiu a minha carga e sigo agora só tô aparecendo dentro de um burro tá pessoal eu não quero ficar a noite tudo aqui não é 10 e 22 então vamos acelerar o processo aí prestem atenção vamos pegar uma de carne pra metros é tem carne qual que é a grande é 700 quilômetros 732 tem menos deixa eu ver aqui tem 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 Torino ah não Torino não nossa luca tem outra tem outra tem outra tem uma pra Hanover que é 166 tem uma pra tem uma pra tem uma de Numburg que é 711 espera calma que é 711 escuta vocês tem Dortmund Dortmund vinagre não tem 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 ração tem vinagre bate por favor não 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 por favor silenta aí deixa eu só dar uma ideia pra vocês só um minuto aí augustá deixa o Nilo falar ali de vez de vez você procurar a mesma carga procura a mesma cidade porque vai todo mundo pra mesma cidade a carga não importa porque os mas ele tá falando é porque tem uns que é cego e não vê a cidade vai pela coisa entendeu põe destino pessoal setinha pra cima destino olha faz melhor do que isso vai lá na setinha lá pra cima lá onde o o José falou tem ali ó quilometragem do trajeto com a seta pra cima e com a seta pra baixo coloca com a seta pra cima quilometragem de trajeto com a seta pra cima pronta com a madeira parrenhas tem uma parra tem aquele reserva filé de salão tem um tanque reserva aqui a Panumberg 611 km eu tenho esse eu também é razoável tá em que reserva deixa eu ver pra onde aqui tá porque aqui Panumberg Panumberg eu também tenho 611 caindo meu deus galera desculpa aí pela gritaria tá não relaxa é Numberg que vocês tem que vocês estão falando é deixa eu ver se eu acho esse aqui parece que eu não tenho mas tem que reserva não tem também não vai ter não Numberg não vai ter não pra nós Numberg não tem não vocês tem pra Sheffield nós que tem escandinave vocês colocam destino setinha pra cima e dá os nomes da cidade destino? não é quem tem a escandinave escandinave ah então não e eles eles vão pro quilômetro eles falam a cidade e vocês vêm por ordem alfabéticas então pode é é meu deus mano escravadeira rostoque é tem aqui reto escravadeira eu também tenho mas 190 km tá é rostoque no caso né eu não sei não tinha pego não tá quem tem quem tem aqui rostoque dos nossos rostoque não importa a carga o negócio é a cidade não importa a carga eu tenho rostoque rostoque eu tenho duas eu tenho eu também eu tenho três você pode envergar na tomada beleza todo mundo pega pra rostoque então eu tenho aranha que defumado tenho peras e tenho pato rostoque é perto de onde rostoque perto de onde rostoque Ô José é você é de carro você só marca no mapa então é do lado da onde a gente tá aqui do lado da onde a gente tá aqui caraca Caralho cada um bar de balançar aqui ah eu tô pegando painting pra descarregar pode lá pegar gente já carga já todo mundo pega Eu vou pegar o patê também A menina não tá aparecendo mais, os caras pegam o outro Não E por que que tu saiu da tela ali? Não tinha que ter saído da tela Eu não sabia Eu caí também Eu não posso usar a carga do pé Não pode sair da tela Agora se vira Se vira pra arrumar uma agora Caramba Pessoal, se não todo mundo cancelar Pera lá, pessoal Quem tá com a carga vai lá Quem pegou da F7 Com a oficina já pra aparecer engatado Pronto Quem não conseguiu a carga Pega qualquer uma de qualquer empresa E segue a gente pra nós encerrar Vamos embora Na próxima vez Em vez de vocês ficarem deslogando O pessoal que não tava na Escandinávia E ficar brincando pra lá e pra cá Fiquem parados Ou fica dando voltinha só dentro da oficina Que não é pra acontecer a merda que é Que é o que? Ficar aí mudando o World of Trump toda hora Aí vocês vão lá Desloga, todo mundo junto Beleza Equalizou Entre aspas Aí na hora que desloga Loga, vai pra um jogo Eu vou pra outra coisa pra outra Se não quer participar do comboio Não tá com paciência Que não entre Eu não faço questão de um comboio de 50 pessoas Eu faço questão de um comboio perfeito Se tiver eu e mais um, por exemplo É lá em hambúrguer que fez a carga Eu faço um comboio aqui na Tete Toda vez é uma bagunça É um fala-fala É isso É aquilo outro E vocês não joguem E atrapalham os outros ainda Então pessoal Quem não quer jogar sério Quem não quer jogar no comboio sério Pelo amor de Deus Sai da Tete Vai pra outra zona de empresa Que lá vocês fazem o que vocês quiserem Aqui não Eu tô cansado Todo o comboio Toda reunião Eu tenho que chamar a atenção de vocês Eu não sou pai de vocês Eu não sou parente de vocês Eu não mando em vocês Mas eu quero respeito Quando eu estiver jogando Porque o José tem que dormir Eu tô cansado Trabalhei grande burro Essa semana O Silva não pode ficar muito tempo Pra frente do computador Por causa do problema de saúde dele O Eric tem que trabalhar Tem que dormir Por causa dos pais dele Então vamos respeitar as pessoas Caralho, senhor Pega a carga de vocês, José Afina aí e vamos embora Quem não pegou Que se lasque Tem que ir pra aqui Eu fiz aqui no hambúrguer Vai em hambúrguer Que pegar a carga Eu tô aqui Já dá F7 F7 Pega qualquer carga que tiver Por aqui De qualquer empresa Pega qualquer bosta Que tem e acompanha Chega lá Cancela a carga Não pega pelo Word of Trucks Não Pra não dar a pau No Word of Trucks De vocês Segue o José José José, para lá na saída Da cidade Seguindo a rotação Do mapa aí E dá 5 minutos só Que não apareça Em 5 minutos Você vai embora Você tá Esquerda Ô Pagno Foi erro meu Desculpa Eu não olhei pro canto Eu nem vi quem foi Foi eu Vacilão aqui ó Não olhei pro lado Coisa de motorista Nojento Burro e quadrado Tô da F7 A gente já pega a carga Né? Sim Ah caralho O meu não é o Orge of Trucks Tem que ir lá na empresa Dá F7 Que tu vai aparecer Na F7 Tá cara Não Não é Orge of Trucks Vou rapidão Vou ali pegar O baú É aqui do lado 75 minutos Beleza Esquerda aqui ó Esquerda embaixo da ponte Bora Já foi mais na frente É aqui Esquerda Esquerda Direita Depois da outra A primeira ponte Vai passar embaixo A esquerda Depois a outra A direita Já vira Aí eu já vou parar aqui Pra aguardar Cinco minutos Mais pra frente Aqui Porque aqui É perigoso Parar Pode vir Que Não dá pra parar Tem que sair desse muro Ah vou desligar o giroflex Não precisa aqui Tô indo Vocês virarem a direita Na oficina Depois virarem a esquerda Né Depois da É Esquerda Aham Tô indo É um avismal Que a gente vai pegar É Primeira a esquerda Passaponte Primeira a esquerda Depois logo vai ter outra ponte A direita Beirando o muro Beleza Nós estamos devagar aqui Que eu vou Agora nós vamos parar aqui Depois desse guarda Passaponte Da ponte Vira a esquerda Isso Depois a outra ponte A direita Pessoal Guarda Vamos parando aqui Pra esperar Para mais na frente Lá É Aí o pessoal Entra na É Alguém que passou Reto É isso aí Oi Teve um de nós Que passou reto Aqui É reto É vai Onde Vai passar em frente A garagem Nossa Quem comprou a garagem Lá na frente Vai ter uma ponte Vai virar a esquerda Logo que virar Essa ponte A esquerda Vai ter outra ponte Vai passar embaixo Logo a direita Aí vai ter um muro Já dá Já vai É um muro Até uma curvinha Aqui da cabana Cheio de curva Nós estamos parados aqui Esperando Parei Parado Olha eu aconselho vocês Fazer um save aqui Qualquer coisa Vocês voltam daqui Verdade Toda parada Toda parada Eu aconselho Fazer um save Parou pra mim já Se der tempo né Se não der tempo O cara medindo as calças Cheguei aqui já Chegou o último Não Falta o endo sul Do tipo Tá bom Nós estamos aqui Foi tu que passou por mim Foi Feito Ainda O mapa aqui Tá mostrando Esse aqui vai dar Muito ruim Cheio de curva Tudo pista simples Depois Lá Que vai ter o mapa Quem tiver ali por trás Quando não tiver espaço Encosta ali atrás Pode vir mais um pouco Aqui ó Que quiser a frente Pode ir Pode ir estacionando O Silvio pode estacionar Do meu lado aqui Até do meu lado Aqui Na própria pista Pode estacionar Aqui é o máximo Tem que ter um guardiação Não dá pra parar Você liga só o alerta É pista única aí? Agora é Vai ser pista única Tá que você indo bem João? Vai ser pista única Bastante Não vai Não vai ter que desviar Um caminho longe Passar de baixo Sai lá fora da rota E voltar depois Vai dar uma escurecida Tá amanhecendo É Só pra avisar No próximo comboio De sexta-feira Vai ser mais ou menos Pelo mesmo esquema Só que vai todo mundo Sai junto E eu não quero saber De atraso Na hora que eu falar World of Trucks Todo mundo se prepare Não saia da tela Fique atento E se demorar 10 minutos Se for deslogar Nem entra mais no Discord Porque se entrar no Discord Eu vou cortar fora da tete O último chegou Não Falta te E pra eu caminhar De certeza que eu vou te apagar Sem problema Se quiser ativar aquela Dele ser ela das caras E tá bugando A caras Que nem aquela dor de africas Bugou Pessoal vai escrevendo aí Vocês também A nova lá A Sim A punta a pegar aqui Ela não engata Ela não engata Ela não engata Não Mas atualizaram Pra mim se é a atualização E eles agitaram Mas eu tentei engatar ontem Não deu certo não Ela nem aparece Ela nem aparece A prancha A prancha Eles agitaram A ódio Eu não sei daí Cara Eu acho que eu vou ficar devendo Uma viagem Você não se achou não tio Meu caminho aqui Não tá marcando Eu acho que eu vi você Fala Fala com a Onde você tá aí Você não pegou Pro lugar certo Você tá na 215 né É Você pegou 215 Foi reto Agora vai pegar a 7 Você vai pegar a 7 E a 1 Você vai encontrar nós Lá na frente Na 20 Na 20 lá Abre o mapa todo Aí você vai ver a 7 A 1 Aí vai ter dois postos M E 7 É Aí você vai tá na 7 Tá vendo a 7 Aí você Acho que você passou direto Pra 215 Ela vai virar a 7 Eu tô na 1 Ah na 1 Aí tem esses dois postos aí Não tem Tem Mais pra frente Vai ter uma pistinha Nós vamos passar nessa pista aí Aguarda nós lá A de baixo É Essa pista de baixo Indo pra 20 Indo pra 20 É melhor É melhor ele esperar Lá no entroncamento Lá Já na 20 Lá No trevo Ele vai passar Ele vai passar a placa Onde tem a placa 20 Pra frente E tem um trevo É lá que nós vamos sair Naquele trevo lá Tá Então espera ali Beleza É Então beleza José Sua conta Vambora 110 ligado no 220 Agora eu mudei aqui minha configuração aqui Voltei pra configuração que eu uso Daí tá louco Vamos pro meu personagem tá com sono Vai dar merda Vai E antes de sancer Que eu acho que eu tô com um pouquinho de lag O multiplayer não tá dando lag mais Mas se a internet da pessoa tiver ruim Dá lag aí Dá sim Tá dando Tá dando sim Deu uma travadinha aqui pra mim Eu tô com 50 O Igor ficou Ele tá parado lá Eu tô com 90 Então deu 49 Deu um laginho Deu uma travadinha Qual é a meta de velocidade aí? Eu tô na 90 Eu tô na 90 É 90 entre aspas né Porque aqui é vicinal A via aqui é 60 60 Mas a gente Tem que cuidar com as curvas aí o pessoal É uma curva bem fechada aqui É com as estão bem ali O bichinho ele ganhou Também inveco né cara Não é engraçado No cavalinho tava mais estável Que com a carreta Mas o Depende da estabilidade do reboque É Mas isso aqui é baú Esse baú aqui ele é bom Pois é Mas depende a configuração Da estabilidade Da estabilidade O meu tá em 50% Tá normal do jogo É 50% O meu tá padrão também Olha o que o Revolute não fez Ah O que aconteceu aí Olha o que você vinha para frente Você vai ver caralho Eita Revolute fez o L Cuidado aí galera O Silva lagou gente Pra mim ele tá normal Vocês tem que aprender Andar 100 150 metros um do outro Eles não aprenderam ainda A gente fala Independente Independente do servidor Independente Tá mas tá 100 metros Oi 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 Curvinha fechada aqui na frente É meu Deus Fima de mim Vai dar merda Freia aí quem tá atrás Eu te parei que eu fui reportado lá José Foi reportado Eu recebi advertência Eu tava conversando Curva esquerda bem fechadinho Eu tava jogando com o Felipe lá na esquina de nave Então nós descobrimos uns lugares que eles colocaram no mapa lá Novos na atualização Eles aumentaram uma estrada que a gente tinha costume de passar Só que mudaram e colocaram umas coisas novas E a gente foi ver por dentro do mapa Aí beleza A gente saindo rindo e tal lá das bagunças lá Aí eu fui pegar um café E tinha deixado o caminhão com controle normal de cruzeiro Só que tinha um semáforo na frente E dois caras vindo Aí eu não vi o semáforo Já tinha passado pelo semáforo Quando eu olhei pra tela e fui virar Quando eu fui virar Eu virei errado Bati de cara com outro Tomei um baque quando vi outros caras lá Moral de história O cara tomou 100% de dano Também 100% de dano E ele foi e falou na hora no rádio O repotete Falei Putz, me lasquei Aí ele foi e reportou realmente Pela infração do trânsito E foi por ter partido no caminhão dele Pelo World of Trucks Pra piorar a situação E eu tava E eu não tava com World of Trucks Pra me defender nem nada Aí ele foi e reportou Fui lá no site E não tá no relatório Não tá nos relatórios de reporte Nem ainda Mas é que quando eu fui dar uma olhada Na minha conta No perfil particular Lá, tá lá Que eu fui advertido Por infrações de trânsito E dano causado a outrems Tá escrito assim lá Aí eu me lasquei Nossa, ainda mais Eu tive sorte Não foi ter tomado o ban Porque o bando Isso aí é 30 dias Porque foi duas infrações Porque você passar sinal vermelho Você não é banido Nem é divertido Esquerda aqui, hein Fechada Curva esquerda Fechada Além de eu passar o sinal Bati, né Aí me ferrei Pô, José O tio Vai ter que esperar a gente Não ir, né Não, é lá no final dessa Foi Muita falta de atenção minha Muita Uai, eu fui Eu fui reportado E banido Acho que eu contei Acho que foi assim que eu voltei Pra Tete Não, assim que eu entrei Pra Tete Eu fui banido Por causa que eu tava No celular E jogando Saindo ali De Lili Eu fiz aquela Eu saí de Calais E fui por cima De Lili Aquela vicinal Que corta ali Quase todo o mapa Tá dando uma legadinha E tinha um fila da mãe Da TNT Atrás de mim Tio Benick Estou vendo Tio Benick Um tal de Marcos Eu acho Não lembro direito Marcos da TNT Aquele cara A melhor filha da P Que existe, seu Pai E eu tava na frente dele E eu via ele no retrovisor Só que como eu tava Direita Eu tava no celular E isso era de tarde Eu tava conversando Com a minha mãe Se eu não me engano Nossa senhora E eu fiz zigue-zague Só que no que eu fiz Zigue-zague Ele foi naquela Assim, vai dar tempo De eu cortar ele Pela direita, né E eu fechei ele Bateu, batombo ele Ainda, nossa E ele me xingou Tudo no rádio E maior zona Falei, cara Não foi por querer não Eu tô no celular Conversando com ele E tudo Beleza, ele vazou E o fila da mãe Tava fazendo live ainda Ele pegou E me reportou Fiquei Levei o ban de 30 dias Levou Só porque ele tava Com a live Feita E cortou o vídeo E mandou pro fórum Foi Só isso Agora sim Ele só mandou Ele cortou Exatamente Na onde Você bate Eu bati E se você tinha mandado O vídeo A extensão completa Você não tinha sido banido não Ele quer uma pecha Ninguém gosta dele não Só os baba-obos Da TNT Que gosta de pegar No fim dele Aí eu entrei Com o antireporte Entrei com a minha defesa Lá E expliquei pra ele Em inglês Tudinho Nossa Eu levei quase um dia Pra conseguir fazer isso Aí eles tirou Direita aqui Passou pra sete dias Eu fiquei só sete dias Banido Tá até hoje No meu perfil Eu tenho lá o link Só que não existe Mais o vídeo Direita Direita É direita aí José Pra lá É direita Pro baixo da ponte Tá então Eu tô a partir de você Viu Pra chegar lá Lugo Depois bora jogar GTA Bora Meu Deus Depois hein Juninho É Rostock Não é Isso Tá passando 200km Na verdade o meu mapa Oi João Tentou me ajudar naquele erro Lá que dá a mão Vou tentar te ajudar Vai Pessoal que pegou a carga Lá que não vai Quem quiser comprar garagem Sabe o que pode ser Ô João É qual o seu Windows Oi Oi É porque o GTA pirata mano Tá tendo muitas atualizações No GTA original Aí tá aí dando esse erro Mas também tá dando esse erro Erro de quê? É porque o GTA original Na Steam Tá atualizando Não Eu sei disso Aí tá dando um zerinho Dez de que Pessoal Nós estamos em Rostock Vão entregar a carga de vocês Preste atenção Pode cancelar Juninho Pra quem não pegar em Rostock É Vem pra oficina Eu falei Vem pra oficina e cancela Juninho Minha carga é lá Não tem nem como entregar Ah Cadê o tiozinho Vem tiozinho Vem tiozinho Wagner eu passei por aqui Porque o cara logou bem na hora ali Não sei se você viu Eu vi Eu vi lá Aí eu passei Aí eu passei Pra câmera 5 Porque ele está tendo Com a câmera 5 Aí eu te vi logo atrás Mas não acho que nem passou Dentro do caminhão Ele está tendo na câmera 5 Porque a mesma sensação De você tirar o pescoço Pra fora do caminhão Ah beleza que rolou um pouquinho Do caminhão Melhor do que nada É Saindo de oitava Nossa mano Deu uma certa alegria Por que eu não terminei esse nível Hum Nossa É pra ir pra oficina Ih Quem não tem A hein Eu já cansei a ver agora Silva Silva Amanhã eu te ensino Eu ensino Silva Eu ensino Galera É facinho Valeu Valeu pelo comboio Que entregou Obrigado pelo comboio Obrigado por ter participado Não vou tirar foto Juninho Vou pra oficina Oi Vai jogar uma fenda Atrasada Não porque não está baixando Tá em 5% O Eric Só amanhã Olha o Magalho Obrigado aí Falou Falou aí galera Vou lá jogar a gente Ação na nossa Cara Depois de jogar O que está pronto Vai jogar O José Obrigado A gente tem conseguido O comboio pra nós Viu Oi Edu Boa noite a todos Falou aí Edu 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 Oi Oi Quem vai continuar O Igor Eu só vou tomar o café E vou voltar Eu vou jantar E daqui a pouco Eu estou fazendo Eu estou por aí Os cachorros Calma aí Calma aí Eu vou descer lá embaixo Vou descer lá embaixo Eu vou descer lá embaixo Eu vou apressada Rapaz Pessoal Vou jantar Ô Lugo Só uma coisa Quem for jogar No multiplayer Se for especialmente Para os europeus Fiquem atentos Porque tem administrador No europeu Eles aumentaram Agora tem quase Dezessete administradores Para todos os servidores Só que no europeu Um e dois Eles estão com seis Administradores Em cada servidor E os caras Estão andando invisível Estava eu e o Felipe Ontem rodando Onde se acontecer Esse fato Nós estávamos em Bergui Aí a gente olhava Não tem ninguém Aqui Olha que legal Não tinha ninguém Ninguém Aí a gente foi descendo De Bergui Pelos túneis Quem não sabe Quem é Bergui Tem escandinava É uma cidade Lá na ponta do mapa Você vai descendo Pelos túneis Tem uma serra Bababá Aí quando passamos Pelos túneis Do nada Do nada Apareceu um caminhão Todo vermelho E passou vazado Pela gente O cara deve ter passado Os mil caras por hora Do nada Ele apareceu A gente observou Ele não logou Ele apareceu assim Do meu lado Assim Vazou Então prestem atenção No que vocês estiverem dirigindo Não vão ultrapassar errado Não vão andar na contramão Cuidado Para não bater Ninguém Como eu fiz Porque a merda Ficou registrada Lá no meu perfil Então Se você recebe Três advertências É um ban Independente do que seja Três advertências É um ban De sete dias E eu me lasquei Por falta de atenção Então Fiquem atentos Para vocês não perder A conta de vocês E vocês não vier Sofrer consequências Depois Estou falando Só para se preservar A conta de vocês Mesmo Não é pela maldade Não Ô Lucas Pode deixar lá embaixo Que os caras lá Estão jogando de edad também Oi? Acabou Acabou Acabou